Aqui de volta, sexta-feira, batendo um papo hoje, papo de sexta, com você que não consegue esquecer aquele grande amor, tá sofrendo demais. Como é que você faz pra poder tirar essa dor e voltar a viver? Quem tá aqui com a gente é Leandro Mascarenhas, psicanalista, dando essa orientação. Vale lembrar que você não precisa se identificar. Agora tem aquele toque legal de toda sexta-feira, né Luquinha? Pois é, eu gosto muito. Ah, eu também. Quero falar sobre a alimentação do seu cachorro, do seu cachorro, que você tem cachorro, né? Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e seus produtos tem a qualidade que seu cãozinho merece. Por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando, sabe o que? Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz, saudável, feito baile, feito toqueiro. E tem um preço super acessível, alimento com a qualidade Pedigree, que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. Olha que legal. Muito legal. Tem também Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios. Aquele coisa gostosa, sabor carne. E agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Então, confira na loja e compare. Porque todo cachorro é tudo de bom, né? E porque todo cachorro merece Pedigree. Muito legal. Muito legal. E hoje é dia de bicho, né? Hoje é dia do nosso amigo bicho e tem tudo a ver com a caçóca boa de falar, porque o doutor Marcos Massal, ele vai explicar para a gente como que alimentar, como você pode, na verdade, alimentar o seu cão na melhor maneira possível. Meu amigo bicho. Olá, hoje a pergunta vem de Lorena, é da Maria Fernanda. A Maria Fernanda pergunta se pode dar a própria comida para o cachorro dela. Então, o cachorro, ele até pode receber alguns tipos de alimento que a gente come, né? Principalmente os cachorros de porte pequeno, eles são muito próximos da gente. Então, é normal que a pessoa queira compartilhar o próprio alimento. É preciso tomar um pouco de cuidado para escolher os alimentos que a gente pode dar para o cachorro. Normalmente, evitar massas, gorduras, alimentos muito condimentados, né? E sempre de pequena quantidade, só para dar, fazer um agrado para o cachorrinho, né? De preferência, evitar totalmente, né? Porque o cachorro, ele precisa comer a ração, que é um alimento balanceado, completo. E tem todos os componentes que não fazem mal para o cachorro. Então, evitar sempre dar alimento da pessoa, né? Compartilhar muito alimento. E se fizer isso, escolher sempre os alimentos que não fazem mal. Às vezes, fruta ou alimento de fácil digestão. De forma que a gente não prejudique a saúde do animalzinho. De preferência, sempre dar somente a ração para o cachorro. Pode comer macarrão, não. Que nem aquele cachorro lá. Tem que comer pedigree, que é a melhor coisa para o seu cãozinho aí, né, Luquinha? É, você não fica preocupado com a saúde do seu cão. Bom, deixa eu mandar um beijo para a Natália, que está nos acompanhando. E eu vou fazer agora a pergunta de uma querida que pediu para a gente não falar o nome, tá? Tá bom, sem problema. Mas ela está perguntando o seguinte, ficar com alguém por interesse, o que a gente tem que fazer para se desapegar? Ela disse que tentou terminar, mas ela sempre acaba voltando. Mas quando ela está com a pessoa, ela não vê a hora de ir embora. E aí? O que ela pode fazer? Ela está sofrendo, né? De fato, aí você vê que é uma relação bem contemporânea, bem do moderno, né? É uma relação que não está construindo ou buscando se construir um vínculo realmente, que se estabeleça de uma maneira mais forte, que sinta vontade de estar com a pessoa, sinta saudade. Mas está gostoso, tem um ganho, né? Agora, como administrar isso aí? É tentar buscar entrar numa nova etapa do relacionamento. Tentar construir, abrir espaço para uma etapa mais de consistência, de mais procurar conhecer melhor a pessoa e andar mais junto e conhecer e crescer. Agora, tem gente que termina e fica fuçando o Facebook todo dia, toda hora, cada segundo, para ver o que o outro está fazendo, o que a outra está fazendo. Isso daí é não querer se ajudar e não tentar esquecer, ou é o sofrimento que provoca tudo isso? A gente tem que analisar uma coisa, sabe, Solange? Cada um de nós temos um perfil psicológico, né? Dependendo do perfil psicológico da pessoa, a pessoa tem uma tendência um pouco sádica. O que é sádico? Gosta de sofrer um pouquinho, né? Então, ao invés de fechou aquele relacionamento, não deu certo, então vamos tirar, vai sair da comunidade, tira do face. Agora, deixa e quer ver o que vai acontecer. Ah, mas já está com outro ali. Ah, então, aí é porque tem um pouquinho de sadismo, né? Eu acho que tem que vencer isso aí e virar a página. Não tem nada a ver com a dor. É querer sentir dor mesmo que gosta. É uma coisinha meio estranha, é querer sentir dor. Querer sofrer um pouquinho. Solange, teve um amigo meu que falou assim, que sentir dor não é uma escolha. Agora, você querer sofrer, sim. Então, acho que nesse caso, a pessoa quer sofrer mesmo, né? Exatamente, quer sofrer. Estou com um caso interessante aqui. A Andresa diz que tem 16 anos e namorou um rapaz de 23 anos. Só que ele gostava muito de sair sozinho. Aí a mãe ficou colocando coisa na cabeça dela que ela tinha que desmanchar, porque ele não deveria fazer isso de sair sozinho. Tinha que levar sempre junto. E ela acabou contra a vontade, desmanchando e está sofrendo com isso. O que ela pode fazer? Então, aí já entra novamente a questão da contemporaneidade, dos tempos modernos, dos novos tipos de relacionamento. Hoje em dia, às vezes, as pessoas querem ficar um pouco mais inteiras consigo mesma e ter um relacionamento ao mesmo tempo. Ter mais liberdade para sair com os amigos, ter mais liberdade para isso e aquilo. E, às vezes, as pessoas que têm uma mentalidade um pouquinho mais tradicional têm dificuldade de se adequar a esse tipo de relacionamento. Então, aí é uma coisa que tem que se averiguar e ver o que ela quer realmente. E ficar com outra pessoa. Tem gente que desmancha, vai esquecer, vai beijar tudo. E sai pegando tudo. Parece um trídeo de trem. Rapa mesmo. E aí? Isso daí funciona? Bom, isso aí talvez seja um mecanismo de autoafirmação. O que é isso? Mecanismo de autoafirmação. Ela quer provar para ela mesma que ela tem seu valor e que ela é poderosa, que ela pode. Então, ela vai entrar num esqueminha desse para provar para si mesma que ela tem poder. Agora, esse sofrimento pode levar à depressão? Parece que tem uma pergunta nesse sentido, né, Luquinha? Tem, tem mesmo. Aliás, tem muita gente falando sobre depressão e relacionamento. Se tem a ver uma coisa com a outra. Tem, sabe, Lucas? Realmente, muitas vezes as pessoas não conseguindo administrar essa perda de uma relação ou até mesmo dentro de uma relação, mas que não está funcionando, ela pode ter uma depressão que nós vamos chamar de circunstancial. É a circunstância, tudo que está acontecendo acaba fazendo com que a pessoa fique triste, melancólica, perde a vontade de tocar a sua vida normalmente, né? Aí, no caso, seria um encaminhamento, ir a um profissional seria interessante para ver se precisa de alguma... Feito aquela pessoa que é a Fátima, né, que é 19 anos, está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Fátima, minha filha, presta atenção na sua vida. Eu sei que dói, mas você tem que prestar atenção em você, viu, minha linda? Não é egoísmo, não. Isso é valorizar o que Deus te deu. Vamos para uma ligação? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, está falando de onde? Daqui de Santana, São José dos Campos. Ok. Você quer falar seu nome ou prefere não falar? É, Danilo. Oi, Danilo. Diga lá. Pode fazer a sua pergunta, Danilo. Assim, eu terminei com a minha namorada faz dois meses. E, assim, eu terminei porque eu queria estar mais sozinho mesmo. Só que, assim, eu fico, às vezes eu sei que ela está andando com o outro aí, fico sabendo, eu fico meio impaciente por dentro, fico coração queimando, porque... Ô, filho. Ô, Danilo, você não queria mais, rapaz. Não é? Ele está na linha ainda, Pedro? É, falta de liberdade, eu acho um pouco que eu não tinha também, né, poder jogar uma bola, tomar uma cerveja com os amigos. Mas você conversou com ela? Ah, ela é muito explosiva. Ela é muito explosiva, ela não entende, a cabeça dura. Então, Danilo, você saiu ganhando, meu filho. Opinião minha. Se a pessoa não dá liberdade para ele ser o que ele é, ele está sofrendo... Não tem espaço. ... melhor ficar sozinho, né? Agora, é egoísmo ou é posse? Estou sabendo que ela está saindo com um com o outro, isso me dói. Isso é posse ou isso é amor? Isso é mais posse. Posse, né? Senso de pertença, né? E o que ele faz? Aí, na verdade, a questão é delicada, porque, na verdade, ele quer a liberdade, o Danilo quer a liberdade, mas o Danilo gosta. Ele tem um senso de apreço, ele tem carinho, ele tem afeto por essa jovem. Então, eu acredito que vai ter que elaborar com calma isso aí. O que realmente vai prevalecer para ele, né? Se é ficar com ela, ou se tem mais liberdade, ou uma síntese, como você falou. Síntese que eu digo, assim, conversar com ela é bem legal, explicar que ele quer mais tempo com os amigos, mas que ele a ama, que ele gosta dela e quer ficar com ela. Então, Danilo, tá afim, chega, vem cá, fofa, vamos conversar, vamos ficar junto. Eu te amo, mas eu quero minha liberdade. Até porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente conheceu e gosta daquela pessoa do jeito que a gente conheceu. Querer mudar a pessoa, aí é um egoísmo danado, não é verdade? Então, nem você pode mudar ela, nem ela pode te mudar, tá bom? Fica aí um toque dessa pessoa que você fala, que não é nada, nem médica, nem psicólogo. Mas, enfim, a gente aprende aqui no programa, né, Luquinha? Com certeza, pessoal. Aí, se ela tá andando com outro, para de ouvir o que os outros estão falando, cabiçudo. Esquece, menino. É que eu acho que ele gosta, né? Então, mas os outros ficam no caso. É, parece que gosta. Minha tese é que ele gosta dela. Então, gosta, mas aí senta e resolve isso, não é verdade? Com certeza. Tem prêmios da Marabras? Tem muito prêmio. Bora lá falar sobre essa coisa gostosa que a gente tá sorteando aqui. Falando nisso, a Marabras estão sorteando em agosto móveis para a sua sala. Claro que isso aqui é para você. Vamos mudar a sua sala aí. Para participar é fácil demais. Você vai ligar 9711 1313, digita a opção 1 para falando nisso, depois 1 novamente para concursos e responde o seguinte, mês dos pais, hein? Porque no mês do dia dos pais, o paizão merece ganhar prêmios da Marabras, a melhor resposta, aquela mais criativa, ganha uma super estante e uma poltrona. Sabe aquela poltrona do papai? Participe, boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Olha lá, o Luquinha fazendo assim. É que eu queria mandar um beijo para a Tereza, Tereza, um beijo para você, minha linda. Coisa gostosa que você é, é um amor de pessoa, a gente gosta muito dela, viu Tereza? É a secretária do boss, do Big Boss. Mas ela é muito carinhosa com a gente. Beijo no seu coração, viu minha linda? Bora para o nosso terceiro bloco que tem novidade para vocês, muito legal, é coisa assim chique. Fica aí. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL